Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Naruto Uzumaki E é claro que nós vamos falar sobre o novo capítulo que vai sair essa semana E o que todo mundo quer saber é o seguinte, Naruto vai morrer sim ou não? Então nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aí que deixaram vários comentários E não só isso, nós vamos falar sobre o seu braço que leva as células de Hashirama E isso pode estar sendo a cerejinha do bolo que pode estar salvando ele após ele usar a sua transformação Baryo Uma das transformações mais overpowers que a gente já viu Então esse vídeo está extremamente épico e muito explicativo Então é muito importante que você deixe seu like, deixe seu gostei aí pra dar aquela fortalecida marota E também se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação, vamos direto ao vídeo Então galera, no vídeo anterior nós falamos muito da batalha entre Naruto Uzumaki versus Ishiki Otsukisuki E como o Naruto poderia estar sobrevivendo a essa batalha e até mesmo essa transformação Apenas sendo quem ele é, Naruto Uzumaki Por conta da alta regeneração que os Uzumakis tem comparada com outros clãs É fora do normal Mas tem um detalhe, naquele vídeo nós nem falamos sobre o braço que o Naruto tem Que é feito com as células de Hashirama E já já nós vamos falar sobre isso Mas antes de nós entrarmos nesse assunto A gente tem que deixar algumas coisas aqui muito claras Pois muita gente, coloca muita gente Comentou que o Naruto não poderia sobreviver a essa transformação Por conta que ele não é um Uzumaki puro E por esse motivo dele ser um híbrido, ele não poderia aguentar Mas como eu falei pra vocês, se os zoteiristas quiserem colocar esse argumento Pelo qual o Naruto sobreviveu após usar a transformação É extremamente coerente E eu vou explicar pra vocês agora E geral vai entender que não existe isso de híbrido na obra de Naruto Então um dos melhores exemplos que eu posso pegar aqui É o próprio Nagato Uzumaki Todo mundo sabe quão poderoso esse personagem é E quão importante ele foi pra obra É um Uzumaki que foi capaz de usar dois Hinegans E fora que ele foi capaz de usar os seis caminhos Mas o que a galera esquece quando comentou sobre aquilo Que o Naruto não poderia sobreviver porque ele não é puro Tem que lembrar também que o Nagato não é um Uzumaki puro A sua mãe Fuso, Uzumaki, acabou se casando com um humano normal O Ise, que era um médico E mesmo assim a gente viu que o Nagato pôde usar todas as habilidades do Uzumaki Ele suportou os dois Hinegans e tudo mais Apenas por ser um Uzumaki Então vai de personagem para personagem Não precisa ser puro para usar as habilidades de tal clã Um outro exemplo que eu dou aqui pra vocês Se esse argumento realmente fosse válido na obra O Sasuke não seria um Tia extremamente poderoso Pois como todo mundo lembra Ou pra quem não sabe A mãe do Sasuke era uma humana normal, comum E não termina por aí Vamos falar sobre a Kaguya Uma Otsukisuke extremamente poderosa Que se casou com um humano O Imperador Tenji Aonde ela teve dois filhos O Indra e o Ashura E nós vimos que os dois podem usar todas as habilidades dos Otsukisukes Para finalizar todos os exemplos aqui Vamos falar sobre Minato Namikaze O que vocês sabem sobre esse clã? Qual era o personagem gênio desse clã? Qual era o personagem extremamente poderoso? Então sim, se os alteristas salvarem a vida do Naruto Por conta dele ser um Uzumaki E ter uma taxa muito alta de regeneração É extremamente coerente Se a mãe dele, a Kushina Foi capaz de sobreviver Após ter a Kurama arrancada dela Por que o Naruto não poderia sobreviver A transformação Barion? Mas já que nós estamos falando sobre isso Vamos falar sobre uma outra coisa Vamos supor que eles queiram incrementar Vamos supor que eles queiram reforçar A sobrevivência do Naruto Ele fala assim Talvez nem mesmo um Uzumaki sobrevivesse Aquela transformação Mas o seu braço Que tem as células do Hashirama Pode reforçar a regeneração E a longevidade do Naruto E assim ele sobrevivendo Como todo mundo sabe A célula do Hashirama é algo extremamente poderoso Ao ponto de ressuscitar praticamente os mortos Quem não se lembra do Sasuke Quando ele se feriu ali com a espada Estava praticamente morto Então Kabuto chega E começa a colocar as células do Hashirama E acaba revivendo o Sasuke Então o braço do Naruto pode estar sendo algo fundamental Para ajudar a sua linhagem sanguínea E não termina por aí Já que nós demos exemplos de pessoas lascadas Como o Sasuke Nada melhor que falar sobre o Obito Que acabou sendo esmagado por aquela pedra Mas o que aconteceu após esse momento Ele acabou recebendo as células do Hashirama E aquele corpo que estava praticamente morto Foi ressuscitado Então graças ao Madara Que rejeitou as células do Hashirama No Obito Ele conseguiu sobreviver Após cair aquela tremenda pedra E não termina por aí Ainda falando sobre o Obito Todo mundo viu ele usar O Mangekyou Sharingan E como o danado não ficou cego Já que o Mangekyou Sharingan dele Era normal Pelo simples fato dele ter as células do Hashirama Então ele poderia estar usando O Mangekyou Sharingan Sem ficar cego Simplesmente As células do Hashirama É algo extremamente poderoso Então aqui é apenas uma suposição Quando eles estavam terminando O Naruto Shippuden Kishimoto e toda a sua equipe Já estavam pensando no futuro Então o motivo deles terem colocado esse braço Com as células do Hashirama no Naruto Foi pensando nesse futuro Que vai chegar agora Onde ele pode estar sobrevivendo Pelo fato dele ser um Uzumaki E ter as células do Hashirama Aí você pode estar falando assim Ah mas é viajado Como eles pensaram tão assim no futuro Simples galera Estamos falando de uma história O Boruto já começou com um time skip Mostrando como seria o futuro Então ele já tem as ideias estabelecidas De como pode terminar o anime já Antes mesmo de começar Então não seria nenhuma loucura A gente falar sobre isso Eles colocaram o braço do Hashirama No Naruto de propósito Para um momento como esse Não seria nada viajado Então não estou aqui afirmando Que o Naruto vai sobreviver Estou mostrando apenas fatos Que os roteiristas podem estar usando Como argumento Que não seria nada viajado Que sim apenas por ele ser um Uzumaki Além disso ter um braço ali do Hashirama Seria o suficiente para ele suportar Após o fim da transformação Barion Então isso não é nada viajado São apenas os atributos físicos Que o Naruto Uzumaki tem hoje em dia Mas eu quero que vocês aí Comentem e deixem sua opinião Sobre tudo isso que a gente está conversando aqui Então deixe seu comentário Que é muito importante Você acredita que o Naruto pode sobreviver Principalmente de todas as informações Que eu dei aqui para vocês? Sim ou não? Comente aí E se você gostou desse vídeo É muito importante que você deixe seu like Para dar aquela fortalecida E também se você for novo Se inscreva no canal Se chegou até aqui É porque você gostou Então se é novo Clica aí no botãozinho vermelhinho Para você não perder nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!